Metabolismo lento, metabolismo acelerado. Hoje são os opostos, metabolismo lento e metabolismo acelerado. Tem muitas pessoas que usam suplementos para acelerar o metabolismo. Ou aqueles famosos suplementos para termogênese, ou seja, são os termogênicos. O que é um alimento termogênico? O que é uma substância termogênica? É aquela substância que cria mais calor no seu corpo. Metabolismo acelerado, ele gera mais calor. Na verdade o nosso corpo produz calor através do que a gente come, é isso mesmo. A energia que a gente produz, ela produz calor. 60% da energia corporal é para a produção de temperatura, ou seja, para manter a temperatura adequada do corpo, que é na faixa de 36,6 graus. Nós temos por natureza esse aquecimento corporal, 36,6. Então os termogênicos, ele ajuda você a aumentar a temperatura, ajuda a aumentar o metabolismo e com isso, teoricamente, você gastaria mais calorias, porque caloria é o que vai produzir temperatura, tá? Então vamos lá, olha só. Mas isso realmente funciona? Funciona se qualquer pessoa usar um termogênico, ela vai queimar mais gordura, por exemplo. Porque é para isso que é usado, né? Para queimar gordura. Não é bem assim, não é 100%. Por quê? Porque você precisa dos cofatores corporais, que são as vitaminas, os minerais, os ácidos graxos e moléculas que ajudam você a queimar gordura. Para emagrecer, você precisa queimar gordura. É um processo chamado beta-oxidação, onde o seu corpo vai usar a gordura para produzir a energia que você precisa. E usando essa gordura para produzir a energia, o seu corpo vai afinando, né? A gordura vai acabando. A não ser que você esteja queimando gordura e comendo demais. Aí também não adianta, porque o que você está queimando, você está comendo de novo. Aí é simplesmente uma troca. Se você está queimando 30 e comendo 30, não vai adiantar muita coisa. É mais ou menos assim. Só que não funciona na belezinha da teoria. Se você usa um termogênico, que vai aumentar a temperatura, mas você não tem as vitaminas e os minerais que ajudam a formar a energia para elevar a temperatura um bocadinho no seu corpo, você vai, sei lá, sentir tremura, passar mal, ficar fraco, com fadiga e mais muitas coisas que muita gente tem quando usa esse tipo de coisa. Então, os alimentos termogênicos são bons? São bons, mas você precisa ter os nutrientes adequados para o seu corpo usar essa vantagem do termogênico, que vai elevar a temperatura. Quando eu falo de elevar a temperatura, gente, não é de 35 para 40, que daí já está com febre. Não é assim que funciona. Existem muitas pessoas que têm problemas de doença relacionados à temperatura. A temperatura cai um pouquinho, tá? 36,36,36,36 é o ideal, mas costuma ficar abaixo disso. Agora, quando aumenta, vai para 38,39, você já sabe que é uma febre. E a febre é o corpo, o próprio corpo produzindo calor para matar os germes, matar as bactérias, os fungos. É uma artimanha do corpo para tentar, o seu sistema imunológico, para tentar destruir o intruso. Beleza. Termogênico não vai levar a sua temperatura para 40, nem para 39, mas funciona, né? Funciona porque essa escala é muito bacana. Qualquer um numerozinho que sobe já te ajuda na termogênese, ou já te ajuda na queima de gordura. Se você está com o seu corpo nos parâmetros normais, se está tudo funcionando, belezinha. Se você tem déficit insuficiente de vitaminas, minerais, aminoácidos, não vai funcionar igual a teoria dos livros. É claro que não, tá? É claro que não vai funcionar. Mas alimentos termogênicos funcionam sim. Por isso é que muita gente usa aí café, usa gengibre, um monte de alimentos termogênicos para ajudar a perder gordura. E às vezes ele fica frustrado porque justamente não tem os nutrientes que são dependentes dessa coisa. Como eu já expliquei em vídeos anteriores que você pode assistir aqui em cima, tá? Então gente, esses conhecimentos eles são muito importantes. Porque não adianta você conhecer, você saber que o termogênico aumenta a temperatura e faz você emagrecer. Mas você não conhecer a outra parte da história, tá? Existe a outra parte da história que muita gente não sabe. E eu acabei de falar para você aqui. Não adianta, não vai funcionar. O seu corpo tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado nutricionalmente, não dá. E já que eu estou falando nisso, curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil vai dar conhecimento para você em mais de 20 disciplinas maravilhosas e espetaculares para você que está aí querendo colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, tá? Essa profissão, ela é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações e você pode exercer essa profissão. Quem sabe aí, tendo o seu escritório, seu consultório, atendendo os seus clientes, pacientes. Você vai aprender tudo aquilo que está relacionado aos tratamentos naturais, tá? Usando a dieta, usando as plantas medicinais, usando... As possibilidades são muitas, tá? Você vai aprender sobre o ozônio, você vai aprender sobre iridologia, você vai aprender sobre hidroterapia. São várias terapias para ajudar você a obter saúde para você, para a sua família e, além disso, ajudar as pessoas a conquistar uma saúde invejável, melhorar também aqueles quadros de doenças, principalmente doenças crônicas, que essas pessoas já tenham. Então, essa é a sua oportunidade. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que o professor está lecionando, é o momento que você está assistindo. Isso é muito bom para a interação entre professor, aluno e colegas, num ambiente virtual. No final de dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. o profissional que usa os meios naturais para promover a saúde, para resolver problemas de doença, tá bom? O curso é apenas dois anos, totalmente online, é a D. Não tem nenhum problema, é muito fácil para você, tá? Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.